Todo mundo sabe que Neymar tentou forçar a sua saída do PSG e voltar para o Barcelona em 2019. A novela, que se prolongou por um bom tempo do ano passado, estampou capas de jornais e revistas pelo mundo todo. Porém, se você achou que você estava livre, que a novela tinha terminado, que você ia escapar de mais vídeos como esse, você errou, cara, você errou, 2020 mal começou. E exatamente no dia 2 de janeiro de 2020, os holofotes se voltaram novamente lá para Paris Saint-Germain, Neymar e Barcelona. Se você ficou curioso e quer saber o porquê, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar. Mas antes da gente começar o vídeo, eu tenho que pedir para você perder um pouquinho do seu tempo e dar aquele tapa no dedão, deixar aquele like que me ajuda demais, compartilhar o vídeo com seus amigos e se você estiver chegando agora, já se inscrever aí no canal. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e de me seguir lá nas redes sociais. Fez tudo isso? Então vamos parar de enrolar e vamos lá para o vídeo. Aí, caralho. Aí, caralho. É disso que eu estou falando, pô. O jornal Mundo Deportivo estampou o Neymar em sua capa nesta quinta-feira. A publicação do jornal mencionava que a impossibilidade de contratar nomes como Mbappé ou Harry Kane tornava o brasileiro o único grande nome e, com isso, a possível volta do jogador ao Camp Nou começa a ser especulada novamente. Outro jornal que também colocou o Neymar em sua capa foi o jornal Esporte. Inclusive, o mesmo detalhou o fim do período protegido de Neymar no PSG como podendo ser o caminho que ele faça para voltar a fazer trio de ataque lá com Lionel Messi e Luiz Soares. O clube francês impediu a saída de Neymar no meio do ano passado, mas o brasileiro já estaria preparando uma estratégia legal para conquistar a sua então sonhada liberdade a partir do segundo semestre de 2020. A matéria explica que o encerramento do período protegido da FIFA, que é de três anos ou de três temporadas completas a partir do primeiro contrato, prevê a possibilidade do jogador conseguir a rescisão unilateral de seu clube mediante ao cumprimento de algumas condições. Neymar completará três anos de contrato com o PSG agora em agosto de 2020 e com isso ele pode sim terminar o seu vínculo legalmente com o clube. Mas para isso existem algumas exigências. Uma delas é que o jogador deverá disputar menos de 10% dos minutos de jogos oficiais da equipe e todos sabem que esse não é o caso do Neymar. A outra exigência então ficaria por conta do pagamento de uma alta indenização. O valor seria calculado pela própria FIFA, com base no salário e tempo de contrato do jogador. O valor tem que ser pago pelo próprio jogador. O Barcelona, por exemplo, não poderia pagar a indenização no lugar de Neymar. Caso isso aconteça, o regulamento prevê uma punição se um terceiro forçar ou influenciar a decisão do jogador. Além disso, após o final do período protegido, é necessário que o atleta notifique a intenção de romper o seu vínculo em até 15 dias a partir da última partida oficial disputada. Apesar da dificuldade, este sim pode ser o caminho legal para Neymar romper o seu vínculo com o PSG e retornar à Espanha ainda em 2020. O jornal também ressalva que o caminho é espinhoso, mas que o Barcelona está disposto a arcar com as consequências. E você, o que é que você acha da situação? Você acha que a novela finalmente vai terminar? O que você espera também? Você gostaria de ver o trio MSN de volta aí nos gramados espanhóis? Gostaria de ver esse trio jogando uma UEFA Champions League? Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu gostaria sim, e muito, e muito. Eu quero saber a sua. Deixa aí nos comentários o que você acha, beleza? Lembrando, vamos sempre aí respeitar a opinião do nosso colega ali. Vamos ter aquela discussão de boa, de boa, sem palavrões. Respeitando todo mundo aí. Fechou, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você puder me deixar aquele joinha, eu vou ficar muito contente. Se puder compartilhar o vídeo, você me ajuda demais. Me siga lá nas redes sociais também para a gente bater um papo. Fechou? Grande abraço do Marshall. Te vejo no próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau!